E aí galera, tudo beleza? Olha só o que chegou aqui, mano! O OnePlus 5! Eu meio que parei de fazer o unboxing tradicional, mas esse aqui merece um carinho especial. E agora vamos ver aqui o que é que vem dentro da caixa. Tô ansioso pra abrir essa caixa e ver o que é que tem dentro, pessoal. Ah, antes de mais nada, deixa eu dar uma notícia importante pra vocês aqui, porque a Gearbest está com a nova forma de envio aqui pro Brasil. Então, esse OnePlus aqui chegou em menos de 10 dias, pessoal. E a taxa foi a mesma, né? 200 reais aproximadamente, 201 reais exatos. Então, vamos lá ver esse dispositivo, pessoal. Tá aí, deixa eu pegar o estilete aqui, sem aquela presepada toda, né? Uma box. E pra que ficar fazendo coisa devagar? Mora, meu irmão, tira logo essa coisa da caixa pra ficar fazendo muito mistério. Mano! Escola, mano, bro! Caraca, moleque! Gente do céu, o aparelho é idêntico ao iPhone 7 Plus, velho. Claro, menor, pouco, mas muito parecido. E, cara, a pegada dele é bem gostosa, viu? Acho que é por isso que a bateria tem apenas 3.300 mAh, porque não dá pra colocar uma capacidade extraordinária na bateria e deixar o dispositivo ainda fino, né? Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro. Guias humanas de instruções, um adesivozinho aqui, a chave pra remover o slot sim. Eu acho que a OnePlus já está na hora de colocar um fone de ouvido, né? E quem sabe uma capinha, né? Uma case, cara, velho. O que custa? Aí coloca um bocado de coisa bonitona, poderia economizar mais e colocar um fone de ouvido ou uma coisa que agradasse realmente a gente, né? Pra quem manda esse cartão? Vou ver, colocar um fone, uma case bacana pro dispositivo, pro smartphone, uma case oficial da fabricante. Mas tá aqui, aquele carregador Dirt Charger. Se o OnePlus 3T já carregava rápido, imagina esse aqui, hein? Aparentemente carrega muito rápido e aqui está o cabo de dados USB Type-C vermelho. Bem elegante, deixa eu afastar isso aqui. E agora vamos aqui remover essa película traseira. Deixa eu remover... Tem uma película aqui na frontral? Ah, tem uma peliculazinha aqui aplicada, pelo menos isso, né? E tá aqui, deixa eu tirar esse aqui também, esse adesivozinho aqui, não vai me interessar. Eita, celular do meu som, hein? É muita melodia! Olha só, deixa eu iniciar ele aqui pela primeira vez, pessoal. Bom pessoal, está aqui de volta, fiz as primeiras configurações nele, coloquei minha conta do Google, configurei as impressões digitais, dei uma saídinha pra capturar algumas fotos através da câmera principal e através da frontal também, porque eu estava ansioso pra saber a potência dessas configurações de câmera dupla. Pois as fabricantes estão incorporando configurações de câmera dupla, mas nem todas. Enfim, eles colocam uma configuração de câmera dupla, isso, aquilo, mas não escolhe as melhores lentes pras câmeras. E aí nem todos realmente tem uma câmera digna de um smartphone em topo de linha. Mas falando da câmera do OnePlus 5, ela é realmente de responsa, viu pessoal? Capturei uma foto aqui, uma selfie aqui no quarto, com a câmera frontal. Saí, capturei algumas fotos com a câmera principal. Tô passando essas fotos aí pra vocês visualizarem o quão impressionantes são essas fotos. E mostrei pra alguns colegas na hora até dessas capturas, eles ficaram realmente impressionados. E uma dessas fotos que eu tirei aqui com a câmera frontal, mostrou detalhes que o Mi 6, por exemplo, não mostra na câmera frontal quando você captura uma foto. Por exemplo, mostrou o brilho do meu cabelo, mano. E pode ter certeza, não é qualquer smartphone que mostra esses detalhes. Então, já ganhou meu respeito só por causa da câmera. Porque, pessoal, eu costumo considerar um smartphone realmente bom, se a câmera frontal e a câmera principal for realmente boa e digna capturar fotos impressionantes. Aí sim, eu considero um smartphone bom. Eu nem sempre busco o melhor processador, a maior quantidade de memória RAM, mas a câmera frontal e a câmera principal tem que ser realmente boa, como os iPhones 7. E vocês sabem disso, que os iPhones 7, em questão de captura, são realmente impressionantes. Prova disso é que meu smartphone principal estava sendo um Zenfone 3 Zoom, que não tem o melhor processador, no entanto, a câmera dele é realmente impressionante. Estabilização de imagem, captura, reprodução de áudio, imagem, ele é muito bom, o Zenfone 3 Zoom. E é um smartphone intermediário avançado, nem é um topo de linha. No entanto, o OnePlus 5 ainda vem com as melhores configurações de hardware, né? Processador Snapdragon 835, seja aqui de memória RAM, que vai te permitir rodar vários jogos, transição de aplicativo, ele vai voar praticamente. O sensor de pressões digitais desbloqueando uma velocidade impressionante. Opa, falhou agora. É, aconteceu uma falha aqui, mas isso acontece se você não colocar o dedo exatamente no lugar. Opa aí, é muito rápido. Opa aí, mano, que porra é essa, véi? Que celular maluco? Parece até que tá bugado, meu irmão, de tão rápido que é. É um celular realmente impressionante. Então, eu já testei, né pessoal, o OnePlus 3T aqui no canal. A interface de usuário dele é bem semelhante, tem algumas modificações nessa nova versão. Algumas modificações em alguns ícones, mas eu tô gostando muito. Eu, provavelmente, vai ser meu smartphone principal. Lembrando que isso aqui é só as primeiras impressões do dispositivo. As fotos atrás da câmera principal e câmera frontal já provou que o smartphone é realmente digno de smartphone topo de linha. E, mano, ele parece muito com um iPhone 7. E eu mostrei pra alguns colegas e eles acharam que era realmente iPhone 7. A traseira dele aqui prova que ele é iPhone 7 cagado e cuspido. Mas, claro, né, eu preciso fazer aquele teste de áudio, né, porque esses alto-falantes assim, eu fico meio cabreiro. Então, deixa eu reproduzir uma música aqui, pra gente ver se esse alto-falante é de responsa também. Play. Mano! Áudio bom, viu? Ih, mas, deixa eu ver. É, a reprodução aqui é em alto e bom som. E o mais incrível é que ele tem apenas um alto-falante e consegue emitir esse som assim, tão alto. É exatamente o que acontece no meu iPhone 3 Zoom. Ele também só tem um alto-falante, não é um alto-falante estéreo, mas esse único alto-falante dá conta do recado e é muito alto, realmente, e de boa qualidade. Outra coisa que eu percebi nesse smartphone, nas minhas primeiras impressões, que eu dei uma saída, dei uma fuçadinha, é que a tela dele é realmente impressionante, né? Super AMOLED e tem um alto nível de contraste e nitidez. E vocês podem ver através desse vídeo que eu tô passando aí agora. Eu só esperava que a OnePlus reduzisse um pouco mais essas bordas aí, porque a tendência é agora e eu esperava que ela realmente reduzisse um pouco mais as bordas desse smartphone, mas ainda assim é um smartphone bem atraente. Prova disso é que na venda inicial dele, a galera fez uma filona pra comprar esse dispositivo. Então tá aí, pessoal, o OnePlus 5, na versão de 64GB com 6GB de memória RAM. É um smartphone realmente impressionante, na Gearbest, inclusive, que foi a loja que nos forneceu, ele tá custando ali aproximadamente R$ 1.500 a R$ 1.600. É um preço ótimo pra o que esse smartphone oferece. É realmente digno desse preço. Ele vale muito mais que isso. Pode crer. Os links de compra eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu paguei R$ 201 na taxa de importação. É um preço até aceitável também, porque ainda assim sai muito barato caso fosse comprado aqui no Brasil. E voltando a falar, a Gearbest tá com uma nova forma de envio. Eu não conheço exatamente qual forma de envio, mas nas opções de compra, quando você vai escolher o frete ali, tem alguma opção que vai entregar o seu produto mais rapidamente. E esse aparelho chegou em menos de 10 dias. Então, aí tá a prova, né? Bom, pessoal, qualquer outra dúvida relacionada ao dispositivo, relacionada à importação, deixa nos comentários aí que eu tento responder a vocês. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like favorita. Até a próxima. Só uma letra pra quem tá comprando uma OnePlus 5, pessoal, porque eu achei que o dispositivo veio bugado. Eu conectei o cabo Undergo e não reconheceu. Eu conectei no cabo USB no computador, também não reconheceu. E eu percebi que você tem que vir em configurações, aí configurações avançadas, avançado no caso. Aí tem aqui a opção de armazenamento Undergo, permitir a leitura. Você tem que ativar isso. Então, fica alerta aí pra vocês não acharem que o smartphone veio bugado.